Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Cavalo de Mazouco foi a primeira figura de arde, rupestre, encontrada em Portugal? O Cavalo de Mazouco foi a primeira gravura a ser descoberta na região do Douro e Vale do Cua. Este desenho de um cavalo tem cerca de 62 cm de comprimento, pescoço curvo e grande focinho. Também apresenta uma grande e volumosa barriga. Além desta gravura, existem mais três na zona. Mas este cavalo, que ficou conhecido como o Cavalinho de Mazouco, é uma das mais belas imagens de ar de rupestre ao ar livre em todo o mundo. E tu, gostavas de ver estas gravuras de ar de rupestre? E aí E aí E aí E aí Obrigado.